Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês os motivos que podem fazer Caneta Azul, Azul Caneta ir pro programa do Rodrigo Faro. Será que é verdade? Veremos. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, se teve uma música que viralizou agora em 2019 foi a música Caneta Azul, Azul Caneta de Manuel Gomes. Uma música que vários cantistas renomados na música já cantaram e é uma música que está fazendo um grande sucesso. Recentemente eu fiz um vídeo e falei que essa música, sim, pode se tornar a música do Carnaval porque vários cantores estão cantando, cantores como Eze Safadão, Raí do Saia Rodado e vários outros cantores aí do Arrocha, da Rochadeira, Lamba Saia já cantou, Zé da Vé já cantou e vários outros cantores. E assim, como o ditado fala, a união faz a força. Se esses cantores estão cantando, por que essa música não pode vir se tornar a música do Carnaval? E hoje eu vou mostrar pra vocês os motivos que pode fazer Manuel Gomes, o compositor da música, ir pro programa do Rodrigo Faro. Mas antes de eu ouvir, eu gostaria de mostrar aqui alguns vídeos dos cantores de Arrochadeira e da Lambada que cantaram a música de Manuel Gomes. E também eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra vocês que não viram ainda. Recentemente eu falei por onde é que anda a banda Deja Vu e também falei a história da banda. Se você não conhece a banda Deja Vu, eu vou deixar um trechinho da música dela aqui pra vocês conhecerem e vocês irem lá ver por onde é que anda a banda e a história da banda. Vamos lá, música da banda Deja Vu. E agora também eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevesse, deixasse seu like e ativasse as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá, algumas versões da música Caneta Azul, Azul Caneta, na voz de outros cantores. Vamos lá. Caneta Azul, Azul Caneta, essa caneta tá no dia, tá escrevendo, vai, tá com a caneta, com força, caneta no ralo. Caneta Azul, Azul Caneta, caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta azul, azul caneta azul, azul caneta azul. Eu acho tão bonito esse menino fez assim. Caneta Azul, Azul Caneta, caneta azul. Tá marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Caneta azul Com vocês O fenômeno da caneta azul Oh, no amor Oh, no amor Oh, no amor Oh, no amor Vamos cantar mesmo Pobriga só seu celular Porque a primeira vez Um, dois, quatro, quatro Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Caneta azul Como me Purir Caneta azul Azul caneta Pois é rapaziada, gostei muito dessas versões Agora eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês Quais dessas versões vocês acharam mais top Porque cara, muito bom mesmo E assim, essa música viralizou e não está saindo da cabeça das pessoas Eu particularmente me pego toda hora ouvindo essa música Porque assim gente, essa música é muito alegre, divertida E Manoel Gomes também já lançou várias outras músicas E assim, agora eu vou mostrar pra vocês o porquê que ele pode ir pro programa do Rodrigo Fá Gente, eu gostaria também de deixar alguma coisa bem clara aqui pra vocês Eu não estou afirmando que ele vai pro programa do Rodrigo Fá E isso só é uma ideia que está rolando na rede social Se você acompanha a rede social direto, você já deve estar sabendo disso Que Rodrigo Fá também cantou a música Caneta Azul, Azul Caneta Várias pessoas estão indo na rede social de Rodrigo Fá Pedindo pra ele levar Manoel Gomes pro programa dele Será que isso vai rolar? Mas também agora vamos ver um pouco da música Caneta Azul, Azul Caneta Na voz de Rodrigo Fá Porque todo mundo está cantando essa música, vamos lá E aí gente, tudo bem? Olha, eu preparei uma música aqui pra vocês Pra que todo mundo tenha um final de semana maravilhoso, abençoado E eu resolvi cantar mais uma música pra vocês então Uma mensagem muito bonita que eu tenho certeza que vocês vão adorar É uma mensagem do fundo do meu coração pra todos vocês, tá bom? Um beijo para todos Fique com Deus Caneta Azul, Azul Caneta Pois é, rapaziada Tem que tomar cuidado também com os golpes Nós também sabemos que tem várias pessoas que gostam de estar aproveitando Da situação pra ganhar dinheiro e tal Então ele tem que ficar muito esperto aí Nessas coisas Aí vai meu conselho aí pro Manoel Gomes Eu acho que o Manoel Gomes deveria logo ir lá e registrar essa música dele Porque é uma música que tá fazendo sucesso E assim, ele tem que aproveitar o máximo Também não ser uma dessas músicas virais que vai no sucesso e de repente some Então Manoel Gomes tem que aproveitar cada momento aí do sucesso dele Então gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo